Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. Confira as principais notícias da região. Os organizadores voluntários e simpatizantes da Arca realizam hoje o evento beneficente Show Cão no Teatro do Sesc em Camacuã, a partir das 20h. Haverá diversas atrações, com música, danças e adestramento de animais. A organização informa que todo valor arrecadado será destinado à instituição para auxiliar no funcionamento, no cuidado e proteção dos animais, veterinário e castração deles. Os ingressos têm o valor de apenas R$ 15,00 e podem ser adquiridos no restaurante Tempero Brasil e Gabi Utilidades. Segurança da região ganha reforço temporário com a Força Gaúcha de Pronta Resposta. Criada em junho de 2018 pela Secretaria de Segurança Pública, tem o objetivo de dar apoio à Brigada Militar e à Polícia Civil em situações que demandem rápida resposta por parte das Forças de Segurança. A equipe conta com 50 policiais, 8 viaturas novas com identificação própria, com armamentos pesados e equipamentos modernos de segurança. Com o objetivo de incentivar a agricultura familiar, o Governo Municipal de Arambaré, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está efetuando a entrega de 620 sacos de adubo NPK, atendendo a 20 famílias pertencentes à agricultura familiar dos assentamentos agrários. A aquisição foi realizada através do Projeto de Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando o www.lagoatv.com.